Eu não quero ser mais um em meio amor Ser guiado apenas pela emoção Ter um nome de cristão e não saber amar Eu quero é fazer a diferença onde for Com carinho ouvir a voz do meu Senhor Dedicar a minha vida em ser fiel Ter uma vida de aparência não tem graça, é sem sabor No orgulho, na disputa e no desamor Não me levarão, não me levarão a nada Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar Eu quero Deus comigo todo dia Andar e ser guiado pela sua direção Fazer a diferença em meio à multidão Eu quero ter a unção de Deus em meu viver Eu não quero mais ficar calado por aí Quando Deus me ordenar não vou fugir Quero orar, profetizar e ver acontecer Eu quero ser guiado pela fé e pelo amor Procurar obedecer ao meu Senhor Quero ver sua promessa se cumprir em mim Ser um crente abençoado, transformado e cheio de unção Quero ser o céu da terra, luz da inspiração Quando eu orar, quero ver o céu se abrir Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar Eu quero Deus comigo todo dia Andar e ser guiado pela sua direção Fazer a diferença em meio à multidão Eu quero ter a unção de Deus em meu viver Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar Eu quero Deus comigo todo dia, todo dia Andar e ser guiado pela sua direção Fazer a diferença em meio à multidão Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar Eu quero ter a unção de Deus em meu viver Eu quero ter a unção de Deus em meu viver Eu quero ter a de você em mim o seu olhar Eu quero ter a tua direção Obrigado.